Salve, gurizada, beleza, muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, galera, hoje um vídeozinho bem triste, né, digamos assim, uma notícia bem que pegou a gente de surpresa, pelo menos me pegou de surpresa, eu ainda não imaginava, o Joker News de hoje é pra falar sobre o assunto do Cody, né, o coduzera pediu, né, ele solicitou a organização da MIBR pra ser banco, né, nesse período aí ele quer ficar um pouco afastado da equipe, ele tá um pouco frustrado com os resultados, não tá achando legal o desempenho, não tá com ânimo, não tá com aquela garra, aquela vontade de permanecer na equipe, né. Primeiro de tudo, quero que você deixe o seu like, se você gostou desse estilo de vídeo, você gosta de estilo de vídeo como esse, e cara, comenta o que você acha sobre isso, mano, coloca sua opinião aí nos comentários, demorou? Se inscreve no canal e deixa aquele likezão, tá bom? Vamos falar sobre isso agora, nesse Joker News. Tá afim de comprar as skins mais baratas do Brasil, com as maiores variadas formas de pagamento, e não só isso, galera, eu vou dar cá aqui pra vocês, tá, você pode dividir até 12 vezes no cartão, tá bom? Tem skins pra todo gosto aqui, meu padrinho, então, só falo uma coisa pra você, RECEBA! Dá uma olhadinha aqui, loja de skins, primeiro link na descrição, e outra coisa, se usar meu cupom JOKERBR, você vai ter um desconto ainda mais, então não perde tempo não, e DALE! Então galera, hoje no dia 7, aliás, ontem no dia 7, Marcelo Davi solicita o banco, né, aqui da MIBR, pegou a gente de surpresa, ninguém imaginava, tem alguns boatos que talvez ele poderia ir pra Face e tal, mas são só apenas boatos, é, o que o vídeo de notícia concreta foi na GaleraTV, inclusive vou deixar o link da matéria pra vocês, também vi pra Draft5, que falou sobre essa, é real, isso não é fake news, não é bait, é muito triste, né, eu acho que há poucos meses de um Major, é, aconteceu isso com a equipe, eu acho que não é nada bom, é, não é nada legal, mas foi como eu comentei com o pessoal na live, se for uma, se for algo pessoal do Codezeira, uma coisa que ele acha que é melhor pra ele, quem somos nós pra julgar, só o próprio Codezeira pode vir a público, pode fazer uma publicação oficial, explicar realmente os motivos, tem várias especulações, mas nada concreto, e como eu não gosto de fake news, não gosto de trazer nada que eu acho do achismo, então o que a gente tem de concreto é, que o Codezeira pediu pra ser o banco da MIBR, quem vai jogar em seu lugar, vai ser o Zeus, o Zelão, que é coach da MIBR, enquanto, né, a MIBR, não sei se vai procurar outro banco, vai procurar outro jogador, se vai aguardar essa fase do Codezeira, a gente não sabe se é um problema pessoal, ou se realmente esse problema é sobre desempenho que ele citou, que ele não tá contente com o time, né, e se for pro Codezeira sair, que seja bom pra todo mundo, né, pro Marcelo Davi, que seja bom pra ele, né, no caso, e eu espero que se a MIBR escolha ou, né, aconteça a saída realmente do Codezeira, que traga alguém de peso, um Zail da Vida, um Cacerato, um Simpa, um Device, sei lá, cara, caras nesse, nessa pegada, caras nesse nível, porque se for tirar o Marcelo Davi, o Codezeira, que já foi melhor no mundo, pra colocar um Zé Ruela, um cabelo de bagre, um cara que tá no colo do Pluto, que come reboco, eu acho que não compensa, arriscar em alguém apostar, ah, vamos fazer uma aposta, uma revelação, cara, eu acho que não é legal, estamos há poucos meses de um Major, a MIBR não ganhou nenhum campeonato ainda esse ano, desde o ano passado, acho que ganhou um, acho que foi o ano passado, nada relevante, então, trocar o Codezeira, que seja, que aconteça isso, por alguém que, né, não tá pronto pra isso, pra encarar esse desafio, encarar, saber que o time tá o ódio do Borogodó, que nada tá dando certo, tudo tá dando errado, então tem que ser um cara com maturidade, que tem culhão, não pode ser um cagalhão, tá, tem que ser um cara pitbull, um cara cachorro louco, cachorro solto, mas o FNX, agora o FNX tá curtindo a vida com a namorada dele, o FNX tá, e outra vibe, não vamos viajar também, vamos colocar uns caras que tão aí afiados, acho que um Simple seria legal, um Zayu, não sei, porque, obviamente, tirar os jogadores desses times não é fácil, né, porque a fase do MIBR é realmente uma fase, né, de declínio, né, não tá, tava numa certa evolução, ficou oito jogos sem perder, e depois agora começou a perder, desembestado, jogando como nunca, perdendo como sempre. Eu vou ler pra vocês um pouquinho aqui do trecho da notícia. A mesma fonte diz que o Codezeira se tornou cada vez mais frustrado com os resultados da equipe, com o MIBR não alcançando uma final de LAN 2019. A equipe, supostamente, continua a ser abalada por profundas questões internas, resultando a recente remoção do Felps, né, tava naquela situação de não tava legal, não tava encaixando, decidiu trocar o time, e mesmo trocando, o Codezeira optou também em ir pro banco, né, no caso. Essas questões internas parecem ter afetado o jogador Codezeira, a confiança do Codezeira. E uma coisa que eu li na reportagem, mas não sabia, olha só que legal. Legal não, né, mas é curioso. Essa não é a primeira vez que Codezeira busca um afastamento da equipe. Em 2018, ele revelou que tinha pensado em procurar um novo desafio, quando o Taco saiu, né, deixou a SK. Exatamente um ano atrás, ele considerou deixar a MIBR devido às diferenças com Gabriel Fallen Toledo e Fernando Alvarenga, sobre como a equipe deve ser executada, né, como deve trabalhar a equipe, né. Em ambas as ocasiões, sua cláusula de alta liberação provou ser um grande obstáculo. É, galera, então vocês percebem que é algo interno deles ali, de anos, né, desde o ano passado que o Codezeira talvez não se entende com os seus companheiros de equipe, né. A gente não tem nada além disso, não dá pra... Pô, Joga, o Codezeira vai pra face. Sei lá, o Nico comentou na foto dele no Instagram, mas nada concreto, nada certo, nada palavrado. Eu tô esperando alguma notícia oficial na HLTV, na Draft5, pra poder passar pra vocês qual vai ser o destino do Codezeira, se ele vai voltar pra Nally Up, se ele vai sair mesmo, se ele pensou melhor, se ele, né, deu aquela respirada, percebeu aquele lugar dele. A gente não sabe se outras trocas também ocorrerão, mas como vocês viram aí, vou deixar o link da reportagem pra vocês lerem completo e com calma, que realmente algum problema interno tá acontecendo, os resultados atrapalham o Codezeira, desavenças aí, não desavenças, mas as opiniões de um player pro outro não tá encaixando ali mais. Então, realmente, o Codezeira se sente frustrado em estar na MIBR, ele deve pensar, pô, velho, nem não é, né, como eu falo, nem não é carrega tanta mula, né. Então, ele deve estar meio frustrado mesmo, um jogador que é muito competitivo, é um cara que quer ganhar, é um cara meio tituadão, meio tóxicozão, mas porque ele quer, é um cara que quer ganhar, é um cara vencedor na vida já, né. Então, ele tá se sentindo incomodado em jogar nesse time, talvez seja a melhor escolha pra ele novos áreas, como o Taquinho fez, né, e depois voltou. Mas a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe o desfecho dessa história, mas sim, o Codezeira pediu pra ser banco da MIBR, enquanto isso, o Zelão será o jogador, o quinto player da MIBR, tá bom. Galera, então o assunto de hoje é sobre isso, mais um Joker News, se você gostou da notícia, deixa aquele likezão, se inscreve no canal, será um prazer tê-lo aqui como um inscrito, comenta o que você achou, cara, comenta, vamos discutir sobre isso, cara. Deixa sua opinião, abre teu coração, Joker, eu acho isso, mano, descarrega no comentário, demorou? Então é isso, um beijo no coração, um ótimo dia, receba e até a próxima, tá? Tamo junto!